Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco aqui do meu canaril, algumas mudanças que eu fiz e um pouco do meu manejo aí, tá bom? A intenção é aqui, ajuda você que está iniciando na canaricultura. Então, não saia daí, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que algumas informações, algumas dicas vai poder te ajudar, beleza? Beleza, então pessoal, já começando o nosso vídeo aqui, o meu nome é Valdecir e esse aqui é o canal CF Criadores e Canários do Brasil, é muito bom tê-los aqui, beleza? Beleza? Sejam sempre muito bem-vindos, beleza? Pessoal, e para mostrar para vocês um pouco do meu manejo, um pouco aqui dos meus canários, eu vou estar pegando o celular na mão e para isso eu vou virar a câmera, beleza? Pessoal, então já começando com meus canários aqui, ó, era nove casais, eu aumentei aqui, pessoal, umas três gaiolas para o ano que vem, né? Beleza? Coloquei em canamento a água, bebedou automático, né? Só falta eu pedir os bicos para o Fábio, né? Do Criador do Universo, sempre pego com ele, né? Os bicos é muito bom, né? Então, só falta chegar os bicos, né? Eu pedi para ele ainda, né? Então, eu acrescentei aqui, ó, mais três gaiolas, né? Aqui para vocês verem, né? Está vazia, está sem puleiro, porque eu vou colocar puleiro de plástico ainda, né? Então, é... Está assim ainda, tá? Então, de nove casais eu vou reproduzir os doze casais o ano que vem. E aqui, pessoal, nas voadeiras, esse suporte era bem grande, eu mandei cortar, ó, diminuir, né? E comprei mais uma voadeira, né? Então, beleza? As duas, primeira de cima já está com o bico instalado, né? Que era o da outra, e falta instalado no de baixo, mas já está com o cano de água passando também. Beleza? Essas são as duas mudanças que eu fiz. Então, ficou assim, ó. Ficou bem legal, né? Vou mostrar aqui para vocês verem. Então, ficou três, seis, nove, doze casais. Já estou me preparando para o ano que vem, já, pessoal. Preparando a estrutura, né? E três voadeiras, né? Essas mudanças que eu fiz, né? Beleza? Deixei a voadeira ali perto da janela, onde bate sol, né? O cilhote ali na voadeira. Lembrando que a voadeira, ela pode ser tirada, pessoal. Só destravar as rodas, ele puxar, que ela só é encostada nos canos. Só é encostada no bebedor tomate, tá? Eu já fiz com essa praticidade de estar tirando, tá? Do mesmo modo que eu mostrei para vocês da outra vez, tá? Beleza? Então, o meu manejo aqui, pessoal. Eu estou dando aqui, ó. Mistura, é só o piste. Farinhada, né? Da Angercal, né? A farinhada Bianco, que eu dou, né? E também coloco na alho de bebo. Vou estar mostrando para vocês. E aqui, eu estou dando mistura de semente, né? E aqui o grit mineral, beleza? Então, essa é a minha... Minha... Meu manejo, né? Né? Eu tenho... Cada gaiola dessa eu tenho uma chapa a mais, uma glade mais, para eu fazer a limpeza. Troco toda semana, né? E os papel eu troco duas vezes por semana. Então, até que está limpinha. Né? Troquei ontem, ó. Beleza? Então, é higiene fundamental, né? Nos meus casais aqui, pessoal. Eu estou aqui, ó. Que sacanagem aqui. Eu fiz algumas mudanças de canais. Sejam casais, como eu mostrei para vocês no outro vídeo. Tá? Então, aqui a canara... Uma fêmea tinha morrido, né? Morreu, né? Eu coloquei aquela canara que ela já está deitadinha aí no ninho, ó. Já está reproduzindo legal, né? Então, tem hora que fazer as mudanças. Aqui eu comprei a canara do Devanil. Ele me arrumou uma canara. Já está reproduzindo. Já está no ninho aí, ó. Né? Então, aqui também está no ninho, né? Aqui ficou sem a fêmea. O canário Gloster. Aqui a canara de tupé também. Coloquei com esse canário vermelho. Que eu quero ter uns canários pintados. Eu gosto, né? Eu gosto próprio, tá, pessoal? Eu sei que tem pessoas que não gostam. Gostam de criar canário de raça. Mas acho que cada um de nós tem que respeitar o gosto do ponto de vista, né? Então, eu adoro canário de raça. Gosto também de canários sem raça definida, como eu falei no outro vídeo. E canário pintado de vermelho. Vamos ver o que vai sair. Canário muito bonito. Esse canário é muito bom de cor. Um canário bem bom de cor. E aqui, pessoal. Aqui é sem comentários, viu? Esse casal de canário verde me deu um monte de filhotes. Olha o tamanho desse filhotão, cara. Tá vendo? Olha, os outros são pequenos. Eles são grandão. Olha o tamanho, cara. Olha. Quatro filhotes, né? E ela já tá fazendo ninguém novo. Vai pra quarta postura. Olha os filhotes dela aí, pessoal. Vocês veem, é tudo filhotes dela. Quatro aqui e mais quatro aqui, ó. Então, ela vai pra doze filhotes e tá indo pra mais quatro. Né? Beleza? Ela tá sadia, tá bonitinha. Então, tem que fazer. Então, pessoal. Outra dica de manejo aqui pra vocês, ó. É... Filhote, né? Já tá grandinho já. Então, eu já separei aqui. Só que eu aproximei o puleiro, tá vendo? Ó, aproximei o puleiro. Porque ele fica rente aqui. E o pai também eu aproximei um pouco mais, ó. Não muito, porque o pai é grande, né? Então, acertando, ó. Pro filhotinho eu aproximei bem, ó. Então, ele fica ali, ó. Pedindo comida. E o pai daqui trata, ó. Tá vendo? Então, é um manejo legal. Aproximar os puleiros da glade aí, ó. Pra ele ter um contato maior. Olha o tamanho desse filhote. Olha o tamanho dos outros. Olha ali, ó. Olha o tamanho. Parece o pai dos canários, pô. Esse é o grande, hein? Olha o tamanho dele. Olha o tamanho dele. Tá vendo o seu, só? Então, pessoal. Esse casal aqui. Show de bola. Casal de canário verde aqui. E o filhote, pessoal. Ah, lembrando, pessoal. Que eu tô dando pro filhote. Quando eu tenho um tempinho, eu faço polenta. E quando não, eu tô dando a farinhada da anjercão umedecida. Tá vendo? E eles comem bem pra caramba, né? Certinho? Pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês agora. Aqui, a voadeira fica perto da janela, onde bate o sol, né? Quando o sol chega a bater, que ele bate de frente, né? É, ó, caneca aqui, ó. Lembrei do meu amigo, Paulo. Canário Mato Seco. Forte abraço, Paulo. Então, pessoal, o que acontece? Eu vou estar preparando a minha farinhada aqui. Com a análise de beijo. Pra vocês acompanhar. Pra vocês verem que eu dou pro meu canário mesmo. A farinhada tá acabando. Eu vou preparar a mão de farinhada aqui. Pra vocês verem, beleza? Me acompanha aí. Pessoal, já iniciando o vídeo, então. Aqui tá a farinhada, né? Farinhada anjercal. É a bianco, né? Essa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o baldinho. Acabei de abrir. Tá vendo? Ó. Eles mandam esses baldinhos assim. E agora tá vindo a vaca também. Beleza? Então, pra cada quilo de farinhada que eu coloquei aqui, a gente usa dois desses. Então, é um desses. É 10 gramas de análise de beijo. Pra cada 500 gramas de farinhada. Beleza? Isso aqui, pessoal, ajuda a prevenir a pinta preta, né? Que é a proventriculite. Microprosmose. E tantas bactérias, né? É que são nocivos ao filhote. Os primeiros dias de vida e também o filhote que morre no ovo, né? Ó. Tá? Então, aqui forma que eu misturo. Lembrando sempre que eu lavei as mãos antes de tá utilizando. Então, a gente afasta um pouco a suga farinhada. Coloca um pouco, assim. Você vai misturar com a mão mesmo. Com a mão é a maneira de misturar, tá? Põe de novo. A mão tem que tá limpinha também, né, pessoal? Então, vou colocar mais um desses. É um quilo de farinhado. Aqui, ó. Nality Baby. Isso é bom pra tanta coisa, pessoal. Você que puder usar, pode usar. Várias pessoas, canariocultores, já usou, né? E testificou que é muito bom, né? Então... Então, você só mexe bem, ó. Farinhada. Aqui, pessoal, já tá preparado pra dar pros filhotes, pra dar pros pais. E eu dou no início da reprodução, né? E nunca mais eu tenho problema aí de pinta preta, né? Beleza? Certinho? Então, esse é um dos meus manejos, beleza? Aí, depois, pessoal, é só umedecer, né? É... A farinhada do Jercal. Essa farinhada aqui, ó. Que é a mesma, tá? Também só na embala diferente. É... Você pode... Você viu umedecido, né? É uma parte de água pra quatro, cinco partes de farinhada, beleza? Então... É uma parte de água pra quatro, cinco de farinhada na hora de umedecer ela. Muito bom! Meus pássaros gostam demais. E... É isso aí, beleza? Certinho, pessoal? Certinho, pessoal? Espero que vocês gostem do vídeo aí, tá? Você... É... Que tem algum amigo que tá iniciando na canariocultura, Não precisa de algumas dicas, de manejo. Manda esse vídeo pra ele, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês aí. Obrigado por estarmos juntos aí, parceria, tá? Obrigado você que é inscrito aqui no canal. Você que comenta, compartilha. E você que deixa o like, deixa os comentários, tá? Deixa os seus comentários também de sugestão de vídeo, beleza? Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. E aí E aí